A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Música 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, eu sou o que? Eu não estou a dizer. Eu estou à dizer, agora eu estava iremos. Olha aí, eu estou a dizer. Bom dia, você está aqui. E eu estou a dizer, estou a dizer. Eu estou a dizer, mas eu estou a dizer. Você está me entregando ela, então? Não. Eu acredito no processo. Você não vai ter que pecar. Porque você tem que fazer isso. Você vai ter que ver. Você vai ter que ver. Você vai ter que ver. Você vai ter tanto tempo. Só que você vai ter muito tempo. Quem vai ter muito tempo. Qual é o Pai? Os cachole sonhos são vizinhos Como ver o O Cando, foi como por 60 anos? Que comida. Muita casa! Mas embora se fosse vizinho. Ainda não escondendo agradeço ao Pai. Nós conhecemos a arguedida que somos vizinhos aqui. Nesse momento, nós vamos alcanço. Qum não importa. Sim, que você quer dizer... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E o nosso cão. Com certeza que... Isso é bom. E até a próxima vez a gente se findet. Isso aí. E que eles não se vivem lá. A gente tem que aproveitar. A gente precisa de água. A gente vai fazer uma coisa para comer para comer, comer e comer, comer. A gente vai fazer isso. O mundo vai fazer isso. Eu vou falar sobre o outro ponto final do dia. Mas eu vou falar sobre o outro. Eu vou falar sobre ele. E aí eu não vou falar sobre o outro país, vou falar sobre o outro. Ele me disse, ó. Ele foi no marinho. Ele foi no marinho de viver com esse aqui. Mas eu acho que nós não temos que ir embora. Sim, superado. Isso aí, com certeza. A gente tem que ir lá. Isso aí. Mas só para mim, vamos falar sobre isso e eu lembro. Isso aí. Não, mesmo isso aí é isso. Mas vocês se juntos, o nosso povo, vocês sabem como porchas e veja. Não, eu vou tentar. Mas vocês estão criando a minha vida aqui. Não, nós estamos descobrindo que vocês ficam aqui. Não fica muito mais no eficiente. Às vezes, eles acabaram muito poderosa na vida. Às vezes, eles falaram muito mais. Às vezes, eles falaram muito, mas você já começou muito mais. Então, quando eles falaram muito mais. Ou seja, a pessoa não está conseguindo. A pessoa não tem mais 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 mais. É muito mais 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 mais. Não é mais mais. Não sei mais, mas é mais mais mais. Não, 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 não. Acho que... . 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 A mãe dizia, que não sei se eu a mãe Mas é só os homens, eu mesmo que isso cessa Se lhe dema a narrava os homens Para isso Porque ela é grande Ele não conseguiu a conversar com as famílias Não sei Seus pais no arte ali Seus pais atrás, se morreram Vocês se senta em bíbliais — Como ele diz que o povo era aTA... — — Eu acho que o povo e a gente horrible! A pessoa que não quer dizer que aqui, a gente viu o seu... — Seu de seu lugar... — Você quer dizer que... — ... e o nome da cidade... — — Elas são sãoss... — Eu não vou dizer que o povo quer dizer... — Mas quem é você quer dizer que você... — Eu quero dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer... — Certo... — Naquele momento... — Eu nunca falei assim... — Enquanto a gente que a gente quer dizer que a gente está fazendo muscula... — Eu sempre conheço a gente tão na vida... Sim. Taking a sacrrau, porque mesmo morrinho, os acordáis diz são domingos. Beleza dente a otiça. Sim. Aparece o Não, o pessoal tem que fazer o que eu não estou a dizer. Quando eu morar, eu moro. Quando eu moro, eu moro, eu moro. Se tu dar um olho, já vai ver o que eu não sei. Basta. Se você é morar, por exemplo, a gente não ver. Vamos ver o que eu não vou. Por isso que nós vamos ver o que eu não tenho. É muito poderoso. Amém. A gente não viu o fogo. Sim. Eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem. Quando eu falo, não vou falar. Não sou o que eu tenho que dar conta não é isso. Eu não sou nem o que eu sou. Ele que ela falou que eu não senti. Eu não vou falar. Eu não estou entendendo. Eu não sei lá. Você quer dizer. Eu não sou que ele não sinto. Eu não sei alguma coisa. Eu não estou passando alguém. Não são os tempos. Digo. Você está ligando fazer uma coisa. E eu não sou o que ele fica. eles precisaram-sustar, todos eles dizem o Senhor. Mas não vejo a proteção porque todos os que nos derrubam atingüem. Se você não goste de estarmos nos direitos, não é isso? Não, não é? Não, não é que eles não gostam. Em porque eles não gostam de estarmos nos direitos, E cê será que você vai mais? Eu quero dizer o quê? Eu vou dizer o quê? Como que tu anexas foi? Como que tu anexas foi? Powerful. Sim. Quando eu museu do país, eu te amo, quando você não me ameve não me ameve lá comigo, não que se isso tudo te perda. Quando você estiver me amando aqui, quando você estiver me amando aqui. Eu os dito todos os desejos. Tudo o nome de mim é mais complexo. Todo ele é mais complexo. Ele era mais complexo. A gente não sabe que não quer dizer isso Não. O que é que é que é senhores não? Não. Você não quer dizer que eles não conseguiam isso? Não, com gente, não é assim? É. Aí. Não tem que quando eles falam, eu não sei. Assim, foi muito bom. É isso que ela não conseguiu. É um outro e aquele hotel. Não. Desculpa. Os filhos olhos. Eu falei quando eu tinha grandes mãos para colocar uma marinha aqui, mas ela estava no meu problema. Não sabe. Ele tinha ficado. Ele voando seja o que está a gente. Ele está ficando. É o que está a gente? Se ela das coisas, não é? Então se você consegue fazer isso, eu sei. Aí você pensa, você sabe. Eu sei o que você sabe. Eu não sei o que aqui, mas você pode ver. Eu sei saber se você não consegue. Eu sei que eu tô lá pra você. Alles o que você sabe? E aí você sabe que a gente trabalha com ele. E aí você sabe que a gente trabalha. Se você sabe que a gente trabalha com ele, porque a gente trabalha com ele. É um negócio. Você fala que tava fazendo isso. Claro que não. Não é assim assim? Isso. Seus amigos... ...cãs noito, não nunca, nunca nunca. Sim, sim. Além disso, o que não já está? Ele vai ficar em casa com ela e diz? Um, um, sim. Sim. Porque não já tem oека e a gente tem dinheiro, mas a gente tem a gente. E o que você é do, tem. O que está aqui? Sem tudo aí. No. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não, 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 não.